É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar teu santo nome É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar teu santo nome Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor, um só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor, um só Espírito Deus, venha nos abençoar E que esta união nunca falte para nós Deus, venha nos abençoar E que esta união nunca falte para nós